Você acha que teria alguma chance contra o Carioca do pânico na porrada? Na porrada? É. Certeza. Eu sei os pontos fracos dele. É. Carioca, ele tem um problema de lordose, já é dar uma bica no meio, na terceira vértebra dele, ele levanta só no mês que vem. Carioca comigo não tem chance. Beleza. Bota mais forte. Pode mexer? É, vai mexendo. Ah, qual é, cara? Esse maluco. Você deve ser um pai tão legal, cara. Caralho, isso eu sou, mano. É? Pai mole legal. Sou muito, cara. Eu sou... Brincalhão, brinca toda hora. Eu sou meio pai mole, né? Tudo que ela pede, eu faço, cara. É embaçado. Você não consegue negar, né? É, a minha filha, ela tem um bom caráter por milagre, assim, porque eu fiz tudo pra estragar. Entendi. Eu dou uma bronca nela quando ela faz uma cagada. No outro minuto eu tô pedindo desculpa. Falo, mano, desculpa. Eu sei que você assaltou o seu avô, mas eu não devia ter brigado com você. Sabe assim? Eu estrago ela. Esse dia ela quis escrever pra Olimpíada de Matemática. E aí? Aí eu mandei tomar no cu. Porra, você tá viajando. Aí também é uma vergonha pra família, né, mano? Olimpíada de Matemática, cara. Porra. Tá com problema aí na Receita Federal? Já teve alguma vez? Essa Receita aqui é Federal também, né, mano? Eu tô com problema nessa Receita. Hoje ele tá foda. É uma atrás da outra, porra. Não para, moleque. Tu é uma metralhadora de fazer alegria. Tem como você esculachar o Matuê, irmão? Matuê, mano? Vira pra câmera lá, esculacha, esculhamba. A gente tá querendo um corte desse. Aí, Matuê, fica esperto, hein, mano? Você ficar aí soltando esse beatbox aí. Tô achando uma merda o que você tá fazendo. Só pra você ficar ligado aqui que, ó, comunidade judaica em peso vai pegar você. Chuva de quipá na sua cara. Um louco, meu! Obrigado.